Olha, amanhã haverá alterações no trânsito na avenida Beira Mar, aqui em Aracaju. Por conta da caminhada para Oxalá, manifestação cultural e religiosa, a partir das 4 horas da tarde, a pista sentido centro será interditada do calçadão da Praia Formosa até o Iate Clube. Os condutores que precisam trafegar pela via nesse horário devem entrar na avenida Anísio Azevedo e seguir o desvio que será orientado pelos agentes de trânsito. O tráfego na via sentido Zona Sul não será interrompido. A previsão é de que a via seja liberada a partir das 6 horas da noite.